Muito bem, vamos agora para o Jari, vamos começar a cobertura que a gente fez lá no final de semana, estivemos em Laranjal do Jari, atravessamos para Monte Dourado, nossa equipe né, eu Bruno Barbosa, nossa produtora Rosane Rodrigues, nosso querido Luiz, o Papa e a galera lá, o Moisés, enfim, foi uma grande turma, o material começa a ser rodado a partir de agora, vamos, quem está no ponto aí? Vamos logo ao governador do Amapá, governador Clécio Luiz anuncia o destravamento né, do setor madeireiro, assim como o agronegócio, a mineração vem recebendo da atual gestão, esse novo olhar, algo que usando uma palavra é destravar, vamos aqui disso governador. Agronegócio, mineração, chegou a vez do setor madeireiro, nossa vinda no Jari, foi emblemática essa agenda tão recheada né? Com certeza, nessa semana nós demos um maltex de um grande projeto de manejo florestal comunitário lá no assentamento Maracá, um marco, vai ser um marco para o Brasil, vamos levar esse exemplo para a Copa. E hoje a gente deu aqui uma maltex, uma autorização para o manejo florestal sustentável e empresarial. Então duas experiências diferentes, mas ambas vão poder de forma racional, legal e sustentável fazer o manejo florestal e a partir desse manejo ativar a indústria moveleira, a indústria da cartaria naval, a indústria da construção civil, gerar emprego, gerar renda. Só aqui nesse começo são 500 empregos, imagina 500 pais e mães de família aqui no Vale do Jari que estava sofrendo com a paralisação da Jari celulose, com a diminuição da atividade da Cadam e com a falta de perspectivas de empregos no privado. Então isso abre uma nova janela de oportunidades para o Amapá, cria um ambiente de esperança, cria um ambiente realmente de otimismo, é isso que nós precisamos para gerar emprego, para gerar desenvolvimento a partir do que nós temos, obviamente que não de qualquer jeito, com toda, com muita responsabilidade ambiental e social. Esse projeto aqui vai ser acompanhado de perto, pelo nosso sistema de monitoramento e controle, porque nós queremos que ele dê certo, ele não pode dar errado. Ele vai ser um exemplo para mostrar que nós podemos conciliar desenvolvimento com o meio ambiente e com a dignidade das pessoas. Muito bem, vamos agora à fala do senador da República, Davi Alcolumbre, que fez questão também de prestear essa agenda lá. As primeiras agendas suas como presidente do Senado, o senhor trouxe ministros aqui, nessa região sempre foi um desafio para o seu mandato. O que fica agora, nesse dia que se propõe a ser histórico, destravar o setor madeireiro, senador? Kleber, isso é uma conquista. Você acompanhou a nossa fala ali, no evento, ao lado do governador, das autoridades. A satisfação de estar aqui hoje, dando um pontapé inicial para um processo tão importante, essa empresa já está organizando esse processo desde 2018. Então a gente está aí praticamente 4, 5 anos plantando essa semente, o Estado trabalhando, fazendo a sua parte, organizando dentro da legislação ambiental, para que a gente pudesse implantar e dar essa autorização desse manejo florestal aqui, tudo dentro da norma, tudo dentro da legislação brasileira, preservando o meio ambiente, protegendo a floresta, fazendo um projeto desse, inicialmente gerando 500 empregos diretos, vamos ter aí mais de 2 mil empregos indiretos. E a partir da verticalização da madeira, vai fortalecer vários setores dessa economia da microeconomia, que gera riqueza para essa região. Então eu estou muito feliz de acompanhar o governador Clécio Luiz, de acompanhar os técnicos e de ver que a gente está conseguindo alavancar a iniciativa privada, da segurança jurídica, apoio político institucional, para que projetos industriais como esse possam se implantar na Amapá com toda a segurança adequada para um projeto dessa envergadura, mas ao mesmo tempo que ele tenha perenidade. Um projeto desse é de 35 anos de autorização de manejo, nós estamos falando aí de mais de uma geração. Então, com muita satisfação e com muita felicidade que eu participo desse evento aqui em Larajal do Jari. A gente, claro, ouviu o presidente do grupo Agreg, o empresário Marcos Thiescher. Vamos à avaliação dele também. Marcos, o que ficou desse dia que se propõe ser histórico, essa mobilização de autoridades, lideranças, a comunidade veio prestigiar, a festa de retomada, destravar, foram essas as expressões no evento de hoje, né? Sim. Assim, nem que eu tivesse sido mais otimista, não ia pensar que primeiro ia ter tantas autoridades, mas o que me deixou muito feliz, além da entrega da nossa tão esperada Altex, que nos possibilia trabalhar, é esse engajamento, essa vontade do poder público de realmente parcerizar com o poder privado e gerar emprego, gerar trabalho, gerar renda. Eles estão realmente comprometidos com a população. E eu reporto aqui o meu comprometimento em produzir 100% dessa madeira que nós vamos extrair nessa unidade. Mas, Kleber, eu estou muito feliz e, mais uma vez eu digo, não esperava um dia tão maravilhoso como hoje. Agora, explica para o pessoal o que pode estar sendo alcançado por esse conteúdo, seja no rádio, na FM, na internet, qualquer que seja a plataforma. O que é, na prática, o manejo de uma floresta, né? Já que o Ampar ainda tem o título de ser o estado mais preservado do Brasil. O manejo florestal é uma técnica de boas práticas nacionais e internacionais e a única forma hoje de você, de fato, conservar a floresta. Fazer manejo florestal de forma sustentável é garantir que os nossos filhos vão voltar na mesma área e vão ter os mesmos frutos que hoje nós colhemos. Manejo é preservar. Manejo é cuidar de quem está morando lá dentro, tanto se for animais como se for pessoas. Então, o manejo florestal, sem dúvida alguma, é a forma mais rica e inteligente de se cuidar uma floresta. Pois é, tem uma frase que incomoda muito os amapaienses, de que o amapaiense está na pobreza contemplando a riqueza, a natureza intocada do amapá. Então, você diria que esse tipo de iniciativa conjuga bem essa questão da sustentabilidade? Sem dúvida. E, principalmente, a verticalização, ou seja, industrializar o produto que a gente está tirando da terra aqui, amapaiense, industrializar na mesma terra para colher os frutos para que a população toda ganhe os benefícios desse trabalho. Quantos esses... a geração de empregos diretos fala em 500 empregos, mas o desdobramento disso a partir de atividades como a verticalização e outros subprodutos, aí vai um alcance inimaginável. Sim. Eu diria que esses 500 empregos que hoje a gente divulgou, eles são menos de 30% do que a gente pode atingir nas próximas autorizações, nos próximos ciclos. Então, assim, talvez mil, talvez dois mil, eu não sei te afirmar agora. Mas, depois do evento de hoje, com todo o apoio da comunidade, do poder público, eu estou muito otimista e eu te digo, eu estou com muita vontade de começar a trabalhar e gerar todos esses empregos aí. Pois é, o governador falou também, por fim, né, Marcos, que esse passa a ser, vamos lá, o prenúncio de um case de sucesso, a partir de que os órgãos de controle, o próprio Estado, vai acompanhar de perto, de outunamente, para que isso dê certo e seja realmente um resgate desse setor da madeira, que se afundou numa grave crise há mais de uma década, não é? O setor hoje, ele não tem mais como trabalhar de forma errada. Talvez no passado, as brechas que a própria legislação dava, de forma, talvez, sem intenção, os próprios empresários erravam. Hoje, o modo que está a legislação ambiental obriga que o poder público seja um fiscalizador nosso, constante fiscalizador, e isso é muito bom para a empresa, porque ela está, com quem te autoriza, está te fiscalizando. E como a gente necessita de todo ano ter uma nova liberação, isso se torna uma engrenagem. Ou seja, você sendo fiscalizado continuamente, você tem uma certa agilidade no teu processo do próximo ano. Ok, a gente, então, quis, num outro momento, conversar com quem assinou a autorização, que é a secretária de Estado do Meio Ambiente, a doutora Thaisa Mendonça. Vamos à entrevista com a gestora da pasta do Meio Ambiente, Palma Pá. Secretária, por que que para o Estado é tão emblemático o caso do licenciamento de hoje nessa propriedade? Pode ser um divisor de águas para um setor que vem vivendo uma grave crise que se arrasta há mais de uma década. Bem, é realmente emblemático. A gente tem hoje o que o governador falou de um novo momento. Por que um novo momento? Porque nós temos hoje, dentro do governo do Estado da Amapá, e aí a gente fala das diversas secretarias, e dentre elas a SEMA. A gente tem como válvula mestra, como ponto principal, permitir o desenvolvimento desse Estado. Mas como o governador sempre fala, não é permitir de qualquer jeito. É permitir, é providenciar, é fazer com que aconteça o desenvolvimento de forma sustentável, de forma responsável, de forma equilibrada. Então, dentro desse plano de governo, hoje, a gente está entregando uma autorização de manejo florestal aqui em Laranjal do Jari, que agrega tudo isso, o nome até diz, né? Que agrega tudo isso, que conjuga tudo isso, que é esse manejo florestal, mas que respeita a floresta, que busca manter também a nossa floresta em pé, que respeita o ciclo. Então, nada mais emblemático do que a gente mostrar que estamos num novo momento, em que se busca desenvolver esse Estado, permitir que aqueles que querem empreender possam empreender de forma responsável, de forma equilibrada. E aí, trazendo a entrega dessa autorização e mostrando para a sociedade, olha, é possível sim, é possível associar todos os elementos, é possível permitir àqueles que querem desenvolver o nosso Estado, empreender o nosso Estado de forma sustentável, de forma responsável, que eles possam aqui trabalhar e que a gente consiga, enquanto o governo, dar essa devolutiva. O secretário, ele tem usado até a análise dessa terminologia, das palavras, não é criar facilidade, que é até um sentido, até pejorativo, que essa palavra ganhou, mas simplificar, é possível simplificar, é isso que a SEMA está se propondo a fazer, por exemplo, esse desafio que a senhora está impondo a sua equipe, reduzir de seis para três meses um processo de licenciamento. É possível sim, e a gente também quer destacar que não é criar facilidades para ninguém, pelo contrário, a gente quer cada vez mais ter segurança jurídica e segurança política, como o governador bem destacou. E é possível, é possível porque hoje a gente encontrou a secretaria necessitando de várias reestruturações, não só a reestruturação do ponto de vista pessoal, do corpo técnico, por quê? Porque a secretaria, hoje a SEMA, ela trouxe para dentro dela, após a extinção do IMAP e do IEF, todo um conjunto de servidores, que foram colocados ali dentro, mas que não foi feito esse trabalho de reorganizar, não foi feito esse trabalho de colocar nas coordenadorias corretas. Então, hoje a SEMA, ela é uma secretaria gigante, mas que precisa ser reorganizada, reorganizada em termos de fluxo de trabalho, de portarias, a legislação está sendo trabalhada num curto, médio e longo prazo. Então, tudo isso é muito importante, porque quando a gente organiza a casa, quando a gente começa a olhar os nossos planos internos, a gente começa a mudar os resultados. Bom, para fechar, secretária, conjugando uma outra palavra, muito usada nas administrações que se propõem ser mais modernas, a transversalidade. Ela foi uma procuradora zelosa, que chancelou todos os processos do então prefeito Clécio Luiz e que agora passa a expressar a vontade e o olhar, a decisão política do governante que quer dar uma nova oportunidade do Estado sem perder a legalidade. Certamente. Ele sempre diz para mim que a escolha de me convidar para sentar na cadeira da Secretaria de Estado do Meio Ambiente foi exatamente para que eu tenha esse olhar a mais, tão importante, para que eu possa resgatar essa segurança jurídica não só para a sociedade, para aqueles que querem empreender, mas também para os próprios técnicos. Eles também precisam se sentir seguros. Então a gente está ali à frente da Secretaria num desafio gigante, mas também com todo o apoio de um governo do Estado. Isso é muito relevante. E a gente sente que a cada dia essa semente do desenvolvimento de forma responsável, sustentável, ela está se organizando dentro da Secretaria e aí realmente o resultado vem lá na ponta para a sociedade. Ok, muito bem. Bom, antes, tem duas ainda, né? No ponto aí. A gente conversou com a engenheira florestal, Érica Rossi. Ela é responsável técnico por esse processo e pelo empreendimento. E também dá um outro olhar, né? O lado do empreendedor, o lado da técnica, da ciência envolvida nesse processo de estravamento do setor da madeira. Vamos ao que ela disse. Pessoal, eu estou com a engenheira florestal, Érica Rossi. Ela é a responsável técnico por esse empreendimento. Coube a ela, inclusive, trocar em miúdos para que no início dessa cerimônia as pessoas pudessem entender o que se trata, né? Como é que a gente pode preservar, continuar com a MAPA, tem esse título de Estado mais preservado, mas poder tirar de uma maneira sustentável as riquezas que a madeira pode agregar a tudo isso? Tudo bem, então. O plano de manejo é uma atividade que ela é trabalhada de forma sustentável, valorizando todo o incremento que é produzido dentro da floresta, não só o madeireiro, mas também o não madeireiro, que inclui aí extração de castanha, óleos, outros produtos como o cipó, até plantas ornamentais. Então, isso tudo é um projeto que a empresa pretende se implementar, incrementar e agregar valor também na floresta que hoje está aqui sendo manejada. O projeto em si, a gente está trabalhando com 96 mil hectares de plano de manejo que estão divididos em três UPAs, né? Que são unidades de produção anual que vão ser trabalhadas ao longo dos anos. O projeto tem uma rotação, uma viabilidade de 35 anos que a gente vai trabalhar e depois retoma aonde iniciou a primeira exploração. Então, assim, é um processo que você extrai hoje, espera essa floresta se regenerar para depois você retornar daqui 35 anos e explorar novamente porque a floresta já regenerou aquilo que foi extraído lá no primeiro ano. Então, é um processo contínuo que valoriza tanto a questão ambiental porque ela preserva, ela mantém de forma social e ambiental e respeitando toda a normativa legal que hoje o Brasil tem implementado. por isso que essa projeção de 25, 30 anos, 35 anos é o tempo que um elemento que foi cortado possa ser substituído por um novo exemplar? Exatamente. Porque, assim, a cada metro cubo extraído, ele tem um tempo para você regenerar isso dentro da floresta. Então, há os estudos que apontam que esse ciclo é de 30 anos. A empresa está trabalhando com um ciclo de 35 anos que é para dar um tempo maior para que a floresta se regenere a pleno para que a gente possa, de forma sustentável, com qualidade, trabalhar de forma segura sem ter nenhuma destruição ou, ou então, processo que vá desvalorizar aquilo que a gente tem na floresta de melhor que é o meio ambiente preservado, com qualidade, gerando emprego, gerando empreendedorismo para toda a comunidade que é o que importa hoje, não é só pensar na floresta, mas também nas pessoas que estão aqui morando nela e no entorno dela. Ok, a gente também conversou para entender como essa boa nova, destravar o setor da madeira lá na região do Jari, contempla ali toda a região do chamado Vale do Jari, Laranjal, Vitória do Jari e do outro lado do rio, já no Pará, Almeirim. A prefeita Lúcia Carvalho conversou com a gente, vamos à fala dela. Prefeita Lúcia, ela é prefeita do município de Almeirim, que integra toda essa região do chamado Vale do Jari. Como é que o município de Almeirim também vive essa boa notícia no dia de hoje aqui em Laranjal? É um momento para nós de muita alegria, emoção, é uma mistura de sentimentos bons, com certeza, ter a presença de todo do senador Davi, do governador, do meu amigo prefeito Marcerrão, da linha, e dos demais parlamentares do Amapá, dando essa grande notícia, que não é para Laranjal do Jari em si, é para o Vale do Jari. Nós somos três municípios vizinhos, onde nós, como bem falou o nosso governador, onde nós conversamos, onde nós participamos, onde nós lutamos juntos, quando um sofre, o outro sofre junto também. E a gente está muito feliz com essa conquista, eu tenho certeza que isso é o início de mudanças que irão acontecer a partir desse momento, aqui no Vale do Jari, e nós fazemos parte dessa história também e queremos com certeza agradecer esse momento ao qual nós fomos convidados a participar e dizer assim que só vislumbrar coisas boas e maiores, cada dia mais e melhor, para que a gente possa desenvolver não só o Laranjal do Jari, mas o Vale do Jari como um todo, onde nós somos parte desse Vale do Jari. Fala para a gente, para quem não conhece a realidade, o dia a dia desse convívio, essa rotina de três municípios, vamos lá, municípios irmãos. Somos municípios, com certeza, além de municípios irmãos, prefeitos irmãos, amigos, parceiros, com uma diferença muito grande, que nós estamos num município onde nós somos duas cidades e 155 comunidades, um estado onde tem 143 municípios, totalmente diferente do estado Amapá. Mas mesmo assim, nós estamos abraçados pelo estado Amapá, eu me sinto acolhida e abraçada pelo estado Amapá e isso é algo que me faz participar das programações, todas as vezes que sou convidada me faço presente porque eu me sinto também filha adotiva do estado Amapá. E esse vai vem da balsa, denota muito bem essas trocas que acontecem, essa interligação dos munícipes, tanto de um lado quanto do outro, né? Com certeza, nós estamos almejando também, né, essa ligação via ponte, né, se Deus quiser sair essa ponte, eu acredito muito nesse projeto, e a gente sair e tirar o Amapá do isolamento, né, o estado do Amapá do isolamento, entre aspas, porque já tem essa travessia, mas com a ponte com certeza uma facilidade muito maior e a gente está com uma estrada já que já leva até, ligando até Santarém, já está inclusive utilizando essa estrada. Então as pessoas atravessam de balsa, vão até Santarém e isso é algo que nós temos conversado muito, né, inclusive com o ministro Valdez, que foi um ministro que abraçou essa ideia, assim como o governador, o senador Davi, todo mundo, isso é algo assim maravilhoso para nós, porque é como eu lhe digo, eu me sinto abraçada pelo estado do Amapá, pelos parlamentares do estado do Amapá. Muito bem, essa é a primeira parte do material ainda bruto que a gente começou a editar, o material completo, a gente vai subir com ele para o nosso canal lá no YouTube, na nossa página, enfim, tá bom? Mas por hora a gente trouxe essa cobertura, já voltamos de lá ontem, já deu para editar esse material e compartilhar aqui no programa, tá bom? ae? ae? Transcrição e Legendas Pedro Negri